Vossa Excelência começou falando sobre os juros escorxantes que são cobrados da dívida pública. Não só da dívida pública, mas também dos indivíduos. O sistema bancário global e nacional hoje tem controle das economias e da sociedade. Antigamente se discutia a apropriação dos meios de produção. Hoje a indústria, os meios de produção estão dependentes totalmente do sistema financeiro. E Vossa Excelência falou também do caso do Rio Grande do Sul. Você paga juros e a dívida cresce. É o caso do Brasil. 50% do orçamento público da União vai para o serviço da dívida. E o Congresso Nacional aprovou, aprovou aqui a auditoria da dívida pública, para a gente saber por quê. Porque quando eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil para pagar em 48 parcelas fixas, terminou de pagar as parcelas, acabou a dívida. A dívida pública, não. Você paga uma parcela, está devendo duas. Então, tem algum mistério aí que precisa ser esclarecido. E aí o Congresso apoiou, o Congresso aprovou e a Presidente Dilma vetou. E vai vir para cá e eu faço apelo à Vossa Excelência, faço apelo à Senadora Vanessa Graziottini para que derrubemos o veto. É fundamental derrubar o veto para que saibamos como é que nós chegamos a quase 70% do PIB em dívida pública. Senador Paim comunica à Nação que vai votar pela derrubada do veto da auditoria pública. Isso é muito importante. Porque não custa nada. Nós não vamos deixar, dar o calote na dívida. Nós só queremos saber como é que essa dívida funciona. Por que a sociedade brasileira está tão sacrificada desse jeito? Pagando uma dívida insuportável. O Rio Grande do Sul está falindo, vários estados estão em dificuldade. Eu queria falar também sobre o Carnaval. Carnaval é uma grande manifestação de cultura popular que mobiliza milhões de pessoas no país como um todo. E se falava do Carnaval da crise. Olha, para quem gosta e ama e se diverte com o Carnaval, nunca teve crise. Eles sempre viveram na crise. Então, o Carnaval vem do povo. E o povo, nesse país, sempre teve excluído, sempre teve a parte daqueles que consideram qualquer dificuldade nas suas contas bancárias como crise. Então, o povo foi para a rua, dançou o Carnaval, festejou. E nós temos um dos maiores espetáculos da Terra, que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Qual o país que não gostaria de ter um espetáculo tão gradioso quanto o das escolas de samba do Rio de Janeiro, durante duas noites seguidas? E aqui eu queria aproveitar para cumprimentar a Mangueira, que sagrou-se campeã desse Carnaval, com muito merecimento, um desfile belíssimo. E acho que nós deveríamos nos orgulhar desse grande espetáculo que nós temos. Qualquer país no mundo se interessaria por esse grandioso espetáculo. Aqui, as elites ficam criticando. Claro, o Carnaval tem origem popular. E tudo aquilo que tem origem popular leva séculos para poder ser aceito. O samba, hoje, é aceito. Mas, antes, o samba do morro era excluído. Mas, senhor presidente, o Carnaval, para nós, você sabe que para política o Carnaval não é só diversão, tem um pouco também, porque ninguém é de ferro. Mas eu aproveitei para fazer algumas reuniões. Eu estive em Mazagão, que é um município vizinho de Macapá, a poucos quilômetros de Macapá, e me deparei com uma situação absurda, inusitada. Sobre o rio Batapi, foi construída uma ponte, eu acho que tem mais de 300 metros, eu não peguei a medida da ponte, deve ter em torno de 400 metros. E essa ponte está pronta. E já foi pago algo em torno de 80 milhões. Eu estou preocupada porque nós temos uma outra ponte no extremo norte, uma ponte que, sobre o rio Oiapoque, pronta desde 2011 e até hoje não serve para absolutamente nada. Nós estamos aguardando a inauguração dessa ponte. Mais uma vez, apelo ao governo federal, a presidente Dilma, vamos inaugurar essa ponte. Os franceses estão com tudo arrumado, o lado brasileiro, tudo precário. Uma vergonha. Uma vergonha. E a ponte sobre o rio Matapi, que já foram pagos 90 milhões, já foram pagos 90 milhões da ponte, e o resto, creio, não mais do que 20 a 25 milhões. E a ponte está lá pronta já há alguns meses. Falta cabeceira. A cabeceira não falta, porque a cabeceira é aterrar de uma ponta da outra e encerrou. Isso é obra para um milhão de reais, no máximo. Mas é que a empresa já tinha levado o calote de uma ponte anterior. A empresa construiu a ponte, o governo não pagou, e, como vocês sabem, todo mundo sabe que gato escaldado tem medo de água fria. A empresa não entrega a ponte antes de receber o valor que o governo lhe deve. Essa é a realidade. E aí, os meios de comunicação do Amapá, controlados alguns, a sua maioria, não é? A sua maioria, controlados pelos interesses que unem meios de comunicação e o governo do Estado, silenciaram. A sociedade não tem conhecimento, a ponte está lá parada e as pessoas passando horas para atravessar em balsa o rio Matapi. Mas, olha, nem tudo é notícia ruim. Tem ótimas notícias também. Eu estive visitando o Instituto Federal de Tecnologia e Inovação, o IFAP, de Macapá. O IFAP hoje conta com uma estrutura preciosa, valiosa, fantástica e está em ampliação. E eu estive lá com a deputada Janete Capiberib, que tem contribuído, apoiado com suas emendas e nós também estamos apoiando com a emenda para ampliar a estrutura do IFAP. Mas eu fiquei admirado da estrutura existente no campus de Macapá. E também o IFAP está presente em Laranjal do Jari, está presente em Santana, está em construção no Iapoque, Porto Grande e em outros municípios. E isso, claro, eu não posso deixar de reconhecer, mesmo com todas as críticas aos governos do PT, mas nessa área do ensino técnico e do ensino universitário também, no Amapá, foi muito positivo esses dois governos, os três governos já do PT. E aí ele fala porque no governo que antecedeu o PT, nós tínhamos uma universidade na Nica, uma universidade que ficou paralisada no tempo, não se construiu nenhuma escola técnica durante toda a vida do Estado e isso começou a partir de 2004, 2005 para cá. Portanto, eu faço esse reconhecimento. Eu não posso apontar o dedo apenas para os equívocos, que são muitos desse governo, mas quando tem alguma coisa certa eu me vejo na obrigação de vir aqui e destacar. Também eu gostaria de falar aqui rapidamente, senadora Elidice da Mata, nós estamos desenvolvendo um belíssimo projeto e nós estamos fechando o ciclo virtuoso da transparência. O Ministério da Integração, quando era ministro, nosso colega hoje de Senado, Fernando Bezerra, aprovou um projeto que nós denominamos de Igarapé Sustentável. É um projeto de adensamento de cadeias produtivas. O projeto consta da construção de três fábricas, uma de polpa de frutas, outra de processamento de vegetais e uma outra de processamento de camarão. Nós temos um camarão ali na Foz do Rio, fantástico, com uma grande produção e que nós queremos adensar a cadeia desse produto, produzir o camarão seco, produzir o hambúrguer de casca de camarão, enfim, a sopa ali ofilizada de camarão. Então, esse projeto, que consta também um centro de atendimento ao turista no Igarapé da Fortaleza, que é um Igarapé que separa, é um rio, Igarapé, eu acho que o resto do Brasil não conhece essa nomenclatura, mas para nós Igarapé é um rio estreito, não é? Quem mora na Foz do Rio Amazonas, que não enxerga a outra margem, tem uma noção diferente do que é o rio. E ali, então, vai ser instalado um pier para um trapiche, para atendimento do turista, para receber a produção ribeirinha, e também a pavimentação de 4,5 km de asfalto. Esse projeto está em andamento. Então, quando eu falo de fechar o ciclo virtuoso, é porque há um acompanhamento passo a passo, o que evita e impede que haja esse jogo malandro da corrupção, não é? Porque o dinheiro transferido do Ministério da Integração cai na conta do governo diante dos olhos de todo mundo e a Secretaria de Transporte executa. Quando paga, a gente coloca a nota de empenho, a gente acompanha pelo portal de transparência. Quando emite a nota fiscal e paga, também está lá no portal de transparência. O melhor de tudo isso é que a comunidade acompanha todas as obras. Nós temos hoje uma rede, um grupo de WhatsApp, que está presente o governo do Estado, o nosso mandato, está presente a comunidade, e tudo o que acontece ali é de conhecimento de todos. Portanto, o projeto avança. Eu devo voltar ao Ministro da Integração essa semana para apresentar. O Ministério está entrando com 13 milhões de reais e o governo da UAPA com 3,5 milhões. O governador Valdez Gost tem garantido a contrapartida e nós trabalhamos juntos nesse projeto. Nós somos adversários políticos, adversários ferrênios, mas na hora que o interesse comum, na hora de defender o interesse comum, aí nós estamos juntos. Aí não tem divergência política que possa nos atrapalhar. Então, esse projeto está andando exatamente em função. E é um projeto que se escreve dentro dessa perspectiva nova, produzida pela COP21, de pensar, repensar o modelo de desenvolvimento, conjugar a atividade econômica com a preservação ambiental e com a equidade social. E também da Igreja Católica, com a nova encíclica, que propõe uma mudança de modelo. Então, esse projeto é um grande exemplo de sustentabilidade socioambiental e também de transparência. O projeto fecha o ciclo e impede qualquer outro tipo de interferência duvidosa em relação à execução física e financeira desse projeto. Portanto, eu queria parabenizar a comunidade, queria parabenizar todos os atores, a Secretaria de Transporte do Estado, a nossa assessoria que trabalha ali, a Secretaria de Agricultura, enfim, todos aqueles que estão trabalhando e nós queremos trazer isso para o país. Nós queremos mostrar essa possibilidade de um acompanhamento na base de todo o processo de liberação do recurso de acompanhamento e de fiscalização. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.